Comerciantes da Savassi do bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, reconheceram um homem que andava praticando arrombamentos em lojas da região. O suspeito foi preso depois de ser monitorado pelas câmeras do olho vivo. É madrugada quando um dos suspeitos tenta arrombar uma das portas da loja. Como não consegue, o rapaz chama ou compassa. Logo, a dupla desiste e parte para outra entrada. Em poucos segundos, os criminosos quebram a tranca e um deles invade o comércio. Ele parece escolher o que levar, até encontrar uma TV, arrancá-la da parede e fugir com o parceiro. Os militares que participaram da ação não gravaram a entrevista, mas disseram à nossa equipe que um dos bandidos fugiu logo após o crime. Já o outro suspeito foi encontrado a poucos quarteirões da loja furtada. Ele só foi localizado com a ajuda do sistema olho vivo. Segundo a APM, Eduardo Amélio Rocha, de 33 anos, já foi preso outras vezes pelo mesmo crime. Ele teria sido reconhecido por outros comerciantes. A vítima mais recente, dono da loja no bairro de Lourdes, não quis ser identificada. A polícia faz o papel dela com muita clareza e faz bem feito, inclusive. Só que, na verdade, acho que o sistema é falho. Acho que o governo não tem condições de manter o criminoso que faz esses pequenos delitos na cadeia. Então, ele entra e sai, ele entra e sai o tempo todo. Então, assim, passa a ser uma prática comum.